Pois bem, amigos, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu andei lendo, né, algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Vejam. Todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, né, meu marido, há muitos anos, há 20 anos. Mas, eu ainda não vou seguir o gospel, porque ainda não é tempo. Ainda não é tempo de fazer o gospel. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de Deus. E eu permaneço cantando também um estilo de som que eu amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo. Então, nesse projeto paralelo, a dupla Simone e Simária, eu irei cantar sertanejo. Eu irei continuar, porque a sofrência que é garantida. Esse som me move, eu amo ver todo mundo cantar, eu amo ver todo mundo se apaixonar, se divertir. E não teria como cantar outro estilo, enquanto Deus não me permite a não ser esse que eu amo, que é o sertanejo. Vou dar uma roupagem nova. Sim, mas... Quero mudar um pouquinho o visu. Não sei, tô pensando no que a gente vai fazer. Não sei se mudar um pouco o cabelo. Vou iniciar uma nova dieta, né? Pra ficar incrivelmente com a energia lá em cima, com a saúde lá em cima, pra gente cumprir a agenda de todo o Brasil. Aproveitar pra agradecer a todos os parceiros do Brasil inteiro, todos os contratantes do Brasil inteiro, que estão ligando pro meu empresário, que é o Robertão do Montese, que é o mesmo... Inclusive, o Robertão é o mesmo empresário que tá comigo com a Simária há 18 anos. Então, ele continua a dar seguimento a esse projeto comigo. Vou aproveitar meu carinho a todos os contratantes do Brasil inteiro. Tô muito feliz que vocês estarem comigo, me apoiando, ligando. Todo mundo querendo data. E agradecer aos fãs do Brasil inteiro pelo carinho. Me sinto muito amada, muito especial. E eu quero que Deus abençoe cada um de vocês que tem um carinho, que torce pela minha história. E aqueles que dão torce também, eu desejo bem. E que vocês sejam abençoados e felizes. Então, a banda é a mesma, os músicos é os mesmos. A gente vai só dar uma roupagem nova, bacana. Vamos ensaiar, valendo. Preparar um show muito fera pra vocês. Mas muito fera. Mas eu... Olha, eu tô com uma vontade, no meio do muito... De jogar duro pra vocês, vocês não tão entendendo. Mas você não tá entendendo. Eu vou... Cadê a... Calma, bom. Calma, amigo. Ele quer que eu jogue o negócio pra ele. Ó, já eu converso com vocês. Espera ainda. Mas eu tô com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida. Mas também tô muito feliz pela minha irmã. Porque ela tá feliz. Ela quer esse tempo pra ela cuidar dos filhos dela. E acho que a coisa mais importante da vida é a família. Os filhos da gente. E... Ela é meu sol. Ela é minha luz. Ela é minha anja. Eu amo ela... Mais de qualquer coisa nesse mundo. Muito tempo, né? Trinta anos de história. Mas é isso. Eu tô feliz por ela. E é isso. Ao longo do dia nós vamos falando, né? Não, amigos. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Vamos aproveitar a vida. Porque viver é bom. Enquanto Deus nos permite passar essa temporada aqui na terra. Foi gigante. Gigante, gigante, gigante. Manda um recado pro nosso amigo Zé Aldo. Gigante. Tamo junto, mano. É isso aí, Zé. Você te abençoe, irmão. Você mora no coração. O que que aconteceu? Pode me picar uma abelha. Meu Deus do céu. Eu vou apagar ela. Não. Deixa a abelha, né? Eu vou pegar, vou lhe defender. Mas é pior ainda. É nada. Eu levo a picada por você. Não. Tá bom. Tá bom aí.